Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se faz um saquinho organizador de viagem Eu sempre que viajo, eu separo as minhas roupas pelos dias que eu vou usar Então, nessa viagem eu vou passar quarta, eu vou viajar na quarta, vou passar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Eu já levo as roupas separadas que eu vou usar a cada dia Normalmente eu acordo de manhã e já coloco aquela roupa, vou passar o dia todo na rua Quando eu chegar a noite eu vou vestir um pijama, alguma roupa de dentro de casa, que vai ser uma pra semana toda E aí eu sempre fiz em saquinhos plásticos e colocava uma etiqueta de papel E quando foi hoje, hoje não, ontem, sei lá, pensando o que é que eu iria levar pra arrumar minha mala Eu me toquei que eu deveria ter encomendado um saquinho, os organizadores na Lapome Porque eles fazem uns saquinhos lindos, Isabela usa muito e eu nem sei porque nunca mandei fazer pra mim Aí eu falei, ah, não quero viajar com um saquinho plástico, acho que eu vou fazer umas sacolinhas de emergência Mas aí eu fiquei pensando, se eu fizer de tecido eu vou colocar o nome Como eu não quero ficar abrindo pra olhar qual roupa que tá ali, qual dia que eu vou vestir Eu quero praticidade, então eu gosto, eu abro pacotinho de quinta-feira, pronto Vai ser essa roupa que eu vou usar quinta-feira E eu sempre levo um saquinho extra, porque se mudar de ideia, se o tempo mudar completamente Eu tenho alguma coisa extra, ou se a roupa sujar, pra eu trocar, tá? Aí eu resolvi fazer uns saquinhos assim de tecido E fiz com um porta-cartão, tipo esse negocinho que a gente, que tem em mala pra identificar Então eu fiz com plástico, e aqui coloquei, ai que difícil E aí coloquei um cartãozinho escrito que esse aqui vai ser o saquinho da roupa extra Aqui nesse saquinho eu já coloco a calcinha, o sutiã, a blusa, a calça Só não dá pra colocar casaco, mas também um casaco não é uma coisa que eu vá mudar muito Até porque eu não tenho muita roupa de frio, né? E aí eu fiz assim, desse jeito, fica fácil de fechar E aí resolvi ensinar pra vocês como é que eu faço essas sacolinhas Claro que eu vou usar muito essas sacolinhas Mas assim que eu voltar de viagem, vou encomendar um lá com a Evinha Que eu quero bem personalizadozinho, já escrito o nome de cada dia da semana Porque vocês não tem ideia de como é prático viajar com a roupa desse jeito Você não fica preocupada com o que vai vestir no dia E também você não leva aquele monte de roupa sem necessidade que você termina não usando Então a primeira coisa que eu fiz, claro, foi procurar uma sacola plástica Que tivesse um plástico assim durinho Pra que eu fizesse o letreirozinho da sacola Então vai precisar de um pedaço de plástico De viés, eu usei esse viés mais largo De tecido Essa sacolinha eu cortei duas partes de 40 por 40 mais ou menos Tem quase 40 por 40, ela tá em duas E eu vou começar a fazer Então, recapitulando, você vai precisar do tecido Vai precisar de viés Vai precisar de um plásticozinho Isso aqui, uma sacola aqui com esse plástico durinho eu peguei E vai precisar de algum tipo de cordão pra você fechar Eu vou colocar gravando aqui enquanto eu faço E vocês fiquem observando porque é super prático A primeira coisa que eu fiz foi pregar o viés Nessa parte aqui da abertura E eu vou agora pregar esse bolsinho aqui Eu costumo fazer de uma forma bem prática Coloco um alfinete aqui Como o plástico, se ele tiver muitas costuras Ele pode estragar Eu fiz com o mínimo de costura possível Aí, dobro aqui a pontinha do viés Eu vou pregar esse viés não da forma tradicional, tá? Vou pregar esse viés assim Pronto Aqui eu já fiz o saquinho Fiz uma emendazinha aqui rápido Porque o viés ficou pequeno E agora eu vou colocar o lugar onde vou passar o cordãozinho de fechar Então, com ele aberto Eu meço mais ou menos dois dedos Dobro a pontinha E começo Dois dedos Do lado E dois dedos em cima Meço mais ou menos isso Deixando bem claro Que essa sacolinha que eu tô fazendo É assim Bem na base da improvisação, tá? Quando eu chego aqui Eu não fecho Deixo essa parte aqui Lembrando que aqui vai passar o fio Então, eu pulo pro lado de cá Fiz Um lado Então, a frente Já está com a etiquetinha E a parte da frente E eu vou fazer a parte de trás Depois que eu fiz os dois lados Eu vou fazer o acabamento aqui Da boquinha Então, eu dobro assim duas vezes Pronto As duas bocas Como é as duas aberturas costuradas Eu agora vou costurar do avesso Começo Começo sempre Por aqui por cima Deixo só Tipo Meio centímetro E vou fechar os dois lados Depois eu viro A sacola E dou uma costura Aqui por fora Pra Prender essa costura De dentro E ficar com um bom acabamento Então, ó Como ficou Ó Fica assim O que é que eu vou fazer? Eu vou Costurar aqui Pra prender a costura Aqui dentro E ficar bem acabada E não ficar desfiando Pronto A sacola está pronta E aí Eu vou Agora Colocar o cordão Como que eu faço Com esse cordão? Eu quero o cordão duplo Pra ficar fácil De fechar Então Eu faço assim Meço Coloco, ó A conta aqui E deixo sobrando Um pouquinho aqui Eu vou precisar De dois desse Então Vou medir Dois desse E aí Eu vou Passar O cordão Aqui por dentro Eu uso Um Um alfinete Aí eu vou Passar O cordão Aqui por dentro E agora Que eu vou Dividir Ele Eu poderia Dividir Antes, tá? Eu normalmente Divido Depois Então Presta atenção Que agora Eu tenho Dois cordões Passados De um lado A outro Eu vou tirar Um cordão Desse Só um lado Então Vou puxar Este cordão Aqui Então Um cordão Ficou passado Veio de lá Passou pra aqui E tá com as duas pontas Aqui O outro Ele vai sair Daqui Aí eu tirei Uma parte E vou Colocar agora No sentido Contrário Antes Eu já Pego Esses dois Aqui E já Dou um Nozinho Pra não correr O risco De escapulir Então Essa fita Ela é assim Ela vem um cordão Por aqui Passa aqui E sai do lado De cá Que amarra O outro Vem Daqui Vem aqui Passa e amarra Então na hora De fechar É só fazer isso Puxa os dois lados E a sacolinha Fecha Então agora Eu tenho Sacolinhas Vou mostrar pra vocês Todas que eu já fiz Eu fiz a extra A de sábado A de sexta A de quinta Essa aqui Vai ser A de quarta Aí eu Vou pegar o papel Colocar aqui dentro Fiz uma Sem Sem Etiquetinha Na verdade Eu esqueci de botar Mas aí eu posso Aproveitar Pra Colocar Cachecó Alguma coisa extra Que eu vá Colocar E ainda Falto fazer Então eu tenho Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Ah não Essa não é extra não Domingo e segunda Eu tenho que fazer Mais duas ainda Pra domingo E pra segunda Então é isso Espero que vocês tenham Gostado Das Sacolinhas Depois Eu vou gravar Um vídeo Mostrando Como que eu Organizo Minha mala Pra viajar E quando eu chego lá Eu não tenho trabalho Nenhum Nem organizar As coisas E nem pra voltar É Clica aí embaixo Em gostei E Tchau Ah Pera Esqueci de falar Se você quiser fazer Sacolinha assim Personalizada Pra dar de presente Ou Pra você usar Você pode Colocar O nome Você pode escolher A estampa Que você quiser Você pode Mandar A estampa Pronta Você pode escolher Das estampas Que lá tem Na Lá Já Lá Na Lapome Vou deixar o link Aí embaixo No box De informação Porque eu também Vou comprar as minhas E depois eu mostro Pra vocês As outras Eu vou ficar Com várias Sacolinhas Tá bom Era só isso Que eu tinha esquecido De falar Beijinho Tchau gente Não esquece De curtir Tchau